Olá amigos da TV Campos de Minas Sexta-feira é o dia do Cidade em Foco na TV Nós visitamos os bairros, as ruas e as comunidades ouvindo os problemas da população E no quadro de hoje nós estamos visitando a Praça da Biquinha tradicional ponto de encontro de São João del Rey onde as pessoas costumam praticar atividades físicas e costumam ter como ponto de lazer Mas infelizmente o abandono que a praça se encontra tem prejudicado essas atividades Vamos ouvir os nossos convidados que vão relatar a situação melhor pra gente Olá, tudo bem? Uma situação de abandono, você que costuma praticar o seu esporte aqui muito mato e muito lixo espalhado, né? Realmente, né? Tá muito deixado mesmo a praça, tá entendendo? A gente procura sempre cuidar, mas a gente não consegue porque aqui é o ponto de muita gente vir frequentar fazem muita bagunça aqui à noite, tá entendendo? E graças a Deus que não estão quebrando as árvores não estão demolindo as arquibancadas, os alambrados tá tudo graças a Deus inteiro mas só que ela tá abandonada porque tá com muito mato, tá entendendo? E os matos atrapalham as crianças inclusive aqui no parquinho aqui você mesmo tá vendo aí que tá puro mato e nós gostaríamos que o prefeito se interessasse mais pra essa pracinha aqui porque é uma praça linda, uma praça já antiga, tá entendendo? Quando eu mudei pra aqui aqui não tinha nada, tá entendendo? E depois nós começamos a plantar umas árvores aqui e graças a Deus hoje tá toda cheia de árvore e nós gostaríamos que o prefeito se interessasse mais pra essa praça aqui Realmente, né? E uma praça antiga, uma praça tradicional que há algum tempo era ponto de encontro, era ponto de lazer hoje encontrar nessa situação realmente fica uma tristeza muito grande, né? Fica mesmo porque a gente gostaria, tá entendendo? Porque muita gente que frequenta aqui e aqui todo sábado e domingo você pode vir aqui que tá cheia a praça aqui todo mundo se divertindo todo mundo... é um ponto de lazer pra... o pessoal tanto faz aqui lá do centro, como lá do Tijugo, como do Senhor dos Montes, como do Morro da Forca todos eles vêm pra cá, o Guadamó aqui, tá entendendo? Então eu acho que merece um pouquinho de atendimento aqui de melhoramento mais um pouco tá bom, tá coisa e tudo, tá muito bonita inclusive eu plantei uma árvore aqui que meu filho foi pro Amazonas pescar e tudo e trouxe de lá uma semente de uma árvore que ela dá 20 metros de altura e 10 pessoas abraçar ela é um tronco é uma árvore gigantesca e de 4 sementes eu consegui uma muda que pegou tá sendo plantada aqui está muito bonita já saiu fora da grade já e graças a Deus o pessoal tá cuidando dela aqui nós estamos zelando pra ver se essa árvore vai pra frente é muito bonita a árvore aqui fica o registro, né? às vezes iniciativas de moradores como você de plantar as árvores complementam as iniciativas que deveriam ser do poder público de zelar e cuidar da praça fazer o registro também com outro morador que costumava praticar aqui atividades físicas ter aqui também na praça da Biquinho o seu momento de lazer mas tem ficado difícil com a situação de total abandono que se encontra atualmente, né? é, isso como vocês podem ver aí os brinquedos quebrados cheios de água cheios de mato os aparelhos de ginástica quebrados não tem condições de ninguém fazer ginástica aqui a quadra cheia de água porque não é coberta podia vir aqui à tarde brincar com o meu filho mas não tem como porque do jeito que está aí está em total abandono e o lixo também a lixeira no ponto onde as pessoas não chegam até ela joga o lixo fora da lixeira aí fica o chão como vocês veem todo sujo aí os aparelhos também que deveriam ser usados para atividade física principalmente por pessoas da terceira idade são aparelhos que atualmente também se encontram em situação de total abandono impossibilitando aí a atividade física, né? Isso pelo que a gente está vendo não tem nenhuma manutenção o tempo já destrói, né? e tem os vândalos também então, mas ali está se vendo que é mais que o tempo mesmo que está destruindo os aparelhos e não tem condições de estar fazendo ginástica de maneira nenhuma ali Realmente fica o nosso desejo que as autoridades olhem então com carinho aqui pela Praça da Biquinha e que tragam mais atividades tragam as pessoas de volta para praticar aqui o seu esporte e ter o seu momento de lazer fica o nosso apelo, né? Isso fazer manutenção geral aqui, entendeu? E os aparelhos de ginástica não só com essa praça como outras praças também que já estão todas em abandono também, entendeu? Realmente muito obrigado pela sua participação o Cidade em Foco na TV dessa sexta-feira esteve na Praça da Biquinha relatando os problemas de abandono que a tradicional Praça da Cidade enfrenta já há muito tempo Se você quer receber a visita da nossa equipe do Cidade em Foco na TV entre em contato com a nossa produção através do 3371-7777 Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira e até a próxima sexta-feira